E eu era, e agora eu já dava, a tua rubeira, a tua rubeira, o melhor lugar. Esta vila nova, sendo ela velhinha, com as suas cores, são lindas flores, nas casas franquinhas, com a tradição, de fatia a dia, esquece a tristeza, e serve a certeza, mas para o maria.